Open, techeca vai, open, techeca vai, open, techeca, ai, ai, ai I love you, choco, tão senta no peru, I love you, choco, tão senta no peru Isso é uma bichona E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Devo, trazendo pro canal mais um vídeo E hoje, eu vou trazer o, aquele personagem lá do Free Fire, o Mark, o novo Esse aqui ó, esse personagem aqui ó, esse aqui ó, novo personagem Mark Você parece burro? Rançamento oficial, ele antigamente era 499 diamantes Ah, pra merda, porra! Agora é 500 ouros, eu estou juntando o dinheiro ali, ali ó Então, novo, aí eu posso comprar ele aqui ó, vai ser melhor que ficar aqui ó Ou, não, avaliar, eu vou ganhar isso aqui ó Olha ali Porque eu não queria ganhar isso aqui, mas eu não sei E ele tem ó, esse aqui também, eu queria Olha se vocês quiserem doar uma conta pra mim aí, duas por favor Tem uma borra dessa? Essa aqui ó Eu nem gosto mais dessa aqui não, é pagão Seu filha da puta Caracadas, queria um do toro Isso aqui ó Ou esse ou esse? Menino que dá o cu Mas, eu sei que ele já pisei Ou esse Depois eu vou pra patina Patina, oito, platina, diamante Aí, mestre Aí, páscoa Eu preciso aqui no mestre Ele é a Pouco Pal Aí, meu diamante Diamante Ah, o mestre é esse Isso aqui é do Max, ó Isso aí ó Do Max O que é que eu quero fazer aqui? Isso é injusto Olha A Misha A Misha eu não gosto da Misha A Misha é bonita É bonito Mas, olha o quanto é Oito cento Oito cento de ouro Oito cento de ouro Esse aqui não é do Max Mas, moda Oito cento de ouro Eu queria mesmo Não sei entender Oito cento de ouro Minha boneca Tem mais bonita É bonita Eu não vou É, oito Sabe por que aí, galera? Porque eu não tenho mais de mil Eu só gasto isso aqui, ó Rapaz É muito, muito barato 25 Pagarra Item 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 Se você não viu o outro vídeo Vai estar na descrição Ou nos cards Aí em cima Nos cards Agora que eu boto a card Não é saber É tão bom